Em Romanos 12, 20, o apóstolo Paulo escreveu dizendo Se o teu inimigo tiver fome, dê a ele de comer. Se tiver sede, dê a ele para beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. A intenção de Deus é fazer de você um colocador de brasas. Eu sou Josué Monteiro e esse é mais um programa Edificando. É fácil amar quem nos ama. É fácil ajudar quem nos ajuda. É fácil tentar compreender quem nos compreende. Mas Jesus sempre atentou para o fato de que eu preciso amar os meus inimigos. Que eu preciso orar por aquele que me persegue. E Jesus ainda diz que eu preciso bem dizer aquele que me maldiz. O apóstolo Paulo, inspirado nas palavras do mestre, ele escreveu aos romanos dizendo que quando eu faço isso, quando eu dou ao meu inimigo aquilo que ele não merece, não porque eu me fiz inimigo dele, mas porque ele se constituiu meu inimigo sem razão, sem motivo, quando eu dou a ele comida, quando ele tem fome, água, quando ele tem sede, eu estou colocando brasas de fogo sobre a sua cabeça. O que o apóstolo Paulo está se referindo era um costume egípcio muito antigo que quando uma pessoa magoava a outra pessoa, na intenção de demonstrar o seu arrependimento, ela colocava sobre a sua cabeça uma bacia de metal com brasas acesas sobre esta bacia. Porque à medida que a bacia esquentava e fazia queimar a sua cabeça, ele estava dizendo com aquela atitude externa que a sua consciência também estava queimando e estava doendo diante daquilo que ele havia feito. O que Paulo está dizendo é Toda vez que você trata uma pessoa diferente da forma que ela te trata, que ela te faz o mal e você faz o bem, que ela te acusa, que ela te maldiz e você a abençoa, Deus está colocando através de você uma brasa acesa na consciência daquela pessoa. Deus a está fazendo pensar, Deus a está fazendo refletir, Deus a está fazendo se arrepender através das suas atitudes. Não tente se justificar, não se vinde do mal, mas retribua o mal com o bem, que Deus vai te justificar. Não seja uma pessoa que apaga brasas, seja uma pessoa que acende brasas. Que Deus em Cristo Jesus continue a te abençoar. Amém.